Música Olá amigos e amigas que curtei o meu canal aqui no Youtube O blog do Daru e o nerdinhos.com.br Trazendo pra vocês a notícia aqui da WebZen Que vai atualizar o MU Online Pra o Session 8 Update Já foi anunciado aqui dia 7 de Março Vai ocorrer esse Update Entre as novidades estão o novo sistema Pandora De caça de joias Também vai haver um novo mapa O The Banter E outras coisas mais que vão ser inseridas no jogo Entre as novidades estão Que agora aquelas malditas caixinhas Golden Key e Silver Key Poderão ser vendidas e comercializadas Blood Castle e David Square vão ser melhoradas e atualizadas E a experiência vai ser aumentada E também o evento Charles Castle vai receber uma nova reformulação Onde vai ocorrer uma nova premiação E um novo sistema de presentes no final do Charles Castle Vamos para o clipe oficial da WebZen Que ela divulgou na fanpage do Facebook Então aí é o novo mapa, o The Banter Em HD exclusivo pra vocês aqui no canal do Blog do Daru O novo evento Guardião de Archeron O novo pentagrama, o sistema de itens elementais Então esse novo aí, ele tem novas funcionalidades Esse aí é o Pandora Pic-Axe Vai ser uma picareta onde você pode cavar e procurar joias E aí o novo sistema aí de batalha do Charles Castle O Charles Castle já existe Na verdade ele foi reformulado Então vamos ficando por aqui Não esqueça de se inscrever no canal De dar um gostei De favoritar E de compartilhar o vídeo com seus amigos Pra nos ajudar aí na divulgação Muito obrigado e até a próxima Fui!